Oi pessoal, como vocês estão? Aqui não está bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar o vídeo, ó gente, já quero desejar um feliz ano novo, que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. Que venha ser um ano, né, cheio de bênçãos, realizações, né mãe? Sim. Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês, né? Aqui estamos bem, né? Graças a bom Deus, né? E queremos desejar um feliz 2022 pra todos vocês aqui no canal, que nos acompanham, que estão chegando. Sejam muitíssimo bem-vindos mesmo, né? Que nós desejamos de coração, né? Que nossa família, que vida sempre na roça, né? E obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo amor que tem por nós, nós por vocês, né? Obrigada muitíssimo, 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 muitíssimo obrigada. E isso aí, pessoal, a gente vai preparar a nossa janta de hoje, né? Hoje vai ser janta, tá gente? Janta de virada, né? Virada do ano. Hoje é dia 31, a gente tá fazendo esse vídeo dia 31. É, é o último dia, né, do ano. Último dia do ano de 2021. Pois, sim, em 2021 já era, né? Sim. O último dia é hoje, né? Pois é, isso aí, já deixa o like, né? Hoje a gente vai preparar uma torta. É um mousse, uma torta, não sei. Só sei que é delicioso, gente. Muito boa. E lembrando, tá gente, que eu vou estar deixando aqui os ingredientes na descrição. E é muito fácil de fazer, né mãe? Fácil, bate rapidinho assim, fica pronto. E super rápido, fica super delicioso, cremoso. Em segundos você faz um mousse, mousse não, uma torta. Mousse, torta, delícia. Uma torta de bis, eu preciso de chocolate preto. Vocês podem estar fazendo chocolate branco também, tá? Se desejar aí, tá? Delícia, hein? Fica ao critério de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Bora, sem enrolação, né Aline? Você vai fazer carne assada? Isso. Vai temperar agora, né? Estela assada. Vou estar temperando junto com vocês, mostrando todos os temperinhos que eu uso aí. Temperinho novo. Sim. E eu quero mostrar pra vocês todos aí, todos os passinhos que eu tô fazendo, mostrar pra vocês, certo? Eu vou acompanhar nós aí que vocês merecem, né Aline? Claro. Então bora lá, mãe temperando essa carne? Bora lá. Gente, olha só, meu pai acabou de chegar. Tava arrumando uma cerca ali, né? É, tava ali. Tava aqui descansando agora. Os bois dão abrigado lá, gente. Boa tarde, né? Primeiramente, tô aqui deitado na redinha aqui, na sombra. Tranquilo agora, sossegado, graças a Deus. É, fui dar uma arrumada, trocar o esticador, os bois. Deu uma briga ali, rapaz. Quebrou o esticador, arrebentou os arambos, o nosso boi com o boi do vizinho. Porque a briga não tava lá não, sabe? Uma briga foi feia lá. Que eu cheguei lá. Tava tudo arrebentado lá. Aí, quebrou o pau para o poste de arueira. Eles quebraram lá, abrigando. Boeirado. O bicho tem muita força, né? O bicho é... O bicho é... Vamos falar assim que... É bruto. É bruto. Aí, eu cheguei agora, hein? De lá no Ronyel, né? Foi lá mais eu. Aí, o... E... Cheguei aqui e falei, ah, vou espichar um pouco na rede ali, na sombra. Espichar a coluna. E aí, Lina? O que vocês vão fazer de bom para nós hoje aí? Ah, nós vai preparar uma carne assada no forno. Temperadinha. Na sobremesa vai ser uma torta. Eles falam, torta, mousse de bis. Sim. Vai preparar também uma farofa. E uma macarronada. Arrozinho branquinho também. O senhor gosta? Bom demais, gente. Muito gostoso. É... A gente não preparou nada para... Para... Passar o réveillon, né? A gente não... Não vai sair. É, ficar em casa mesmo. A gente não vai passar aqui mesmo, gente. Porque... Infelizmente... As coisas estão complicando de novo, né? Tá. Em termos de doenças aí. A gente vai ficar quieto. Resolver ficar quieto em casa mesmo. Porque... É bom a gente evitar. A gente fazer a parte da gente. É ruim. Mas... Temos que evitar, né? Evitar. É melhor a gente... Ficar quieto em casa mesmo. É... E peço... Deus abençoe todos vocês aí, né? Guarda... Aí vocês que estão... Viajando... É... Passeando na casa de familiares. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe vocês aí que... Tenham... Uma ótima virada de ano aí. Eu acho que esse vídeo vai ser depois. Vai. Mas eu já estou desejando agora, né? Essa tarde aqui. É... Né? Desejo tudo melhor para vocês aí, né? Com bastante carne assada aí, gente. Tá? O verde... O verde... O verde que... Que... É só uma vez no ano, hein? Réveillon, hein? Réveillon, só uma vez no ano. Já furei todinha a carne de porco. Tem costelinha de porco. É... Tá bem gordinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Assim... Tá bem gordo, né? Nós não sabemos ainda se vai... Assar todos, né? É, porque eu acho que é demais. Só para nós aqui. Mas vamos fazer, sim, bem temperada, né? Também, né, Aline? Vou botar o tempero. Vou fazer o molho, né? Vou jogar por cima o tempero. Um copo d'água aqui, ó. Copo tipo americano. Pode ser americano também. Uma colher de azeite. Aqui tem umas... Três... Três pezinhas ali. Quatro garraim. Quatro garraim de salsinha. Dois dentes de alho. Aqui o temperamento com marinho. Vou botar pôr maduro e verde também. Olha só. Fica bem colorido. Nosso... Nosso tempero. Vou pôr quatro e meia. Porque acho que ela é meio brabinha, né, Aline? É. Sal. Sal a gosto. Aqui eu tenho um limão. Só o caldo. Aí se vocês for fazer com a quantidade maior, né, mãe? De carne. Aí vocês colocam dobrado, tá, gente? Isso, vou estar colocando mais. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui e depois eu coloco o resto, né, Aline? Que tem que colocar, né? Sim. Aqui eu tenho... Vou pôr duas colheres de chimichurri aqui também. Hum, tempero bruto, hein? Você vai comer pôr mais, Lina? Doze. Doze. Uma rasa, né? Tá bom, né? Isso faz toda a diferença de tempero. Eu vou bater só um pouquinho só e pra misturar. Bater só um pouquinho pra misturar os ingredientes, tá? Nossa, muito cheiroso. Olha só ali. Que lindo. Hum, que lindo, hein? Pempera na bacia. Agora mergulhar o tempero aqui, né? Não, 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 não. Vou botar um pouquinho o tempero aqui e depois eu vou estar colocando ali pra assar. Aqui, ó, tá prontinho aqui, né? Com papel alumínio, a colinha baixa. Tá, acho que dá pra nós, hein? Ah, acho que dá. Eu acho que dá só um, porque são nós mesmas aqui em casa. E vai ter bastante coisa ainda, né, pra gente fazer. Vou deixar assim. Esse tempero ficou bruto, hein? Eu vou colocar pra você pra baixo aqui, ó. Pra ele cozinhar e pegar o tempero. Agora é só a belezura, né, Aline? É. Só embrulhar e esperar assar, mas... De gostar de delícia. Tá colocando no forno agora. Será que vai ficar bom, mãe? Ah, é bem difícil ficar ruim, né? É bem difícil, mas... Bora conferir, né, Aline, depois, né? Agora, nada mais e nada menos. Vamos preparar, né, Aline? Uma torta, né, Aline? De? Bis. Bis. Que delícia, hein? Sim. Então, o modificador aqui, vou bater tudo no modificador. Aqui, ó. Uma caixinha de leite condensado. Uma de crã de leite. Engraçado, né? O crã de leite escorre melhor que o leite condensado, né? É mais consistente, olha só. Vou botar quantia isso escorre ali. Vou botar, preparando. Achei de bis aqui, ó. Descascando, né, Aline? E vou resistir, porque não tá com medo, né? Você acha? Será que vai tudo, Romil? Ah, eu vou ver o que vai aqui. Vou bater junto com os dois aqui. Pra dar um sabor, né? Um sabor diferenciado, né? Aqui eu tenho 10 bis, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis. Posso ver na caixinha, Aline? Não sei. Seu e a? 10. Uma caixinha, Aline? 20. 20? Vou tá pôndo a metade da caixinha, né? 10. Vou tá batendo agora. Então, gelatina. Sem sabor, né? Gelatina, no color. Agora, como não deu micro-ondas, eu vou tá colocando água quente. Pra... Dissolver, né? É, dissolver ela, pra hidratar ela, né? Que você fala? É. A água tá fervida, deixa eu fervir água ali, ó. Um pouquinho, só pra tampar esse tambor. Pega o cabo da colherma aqui, ó. Agora, vou mexer a tela, dissolver tudo. Pra hidratar, sabe? Porque foi uma coisa, hein? Eu vou expor no crono também. Lembrar a instrução aí da gelatina. Tá explicando certinho como usar, tá? Olha como tá consistente, ó. Agora, vou tá levando e misturar um liquidificador junto àquelas misturas, tá? O bis, o leque no assado e o crão de leite. Ficou bem consistente, olha só. Hum, vai ficar uma delícia, né? Com certeza. E a primeira vez que a senhora faz, né, mãe? Isso, primeira vez. Que eu tô fazendo essa... Essa torta, mousse, né? Vou falar de uma torta, né? Torta reta, né? Deliciosa, né? Maravilhosa, magnífica, né, Aline? É, muito de bom. Agora vai descascar os bis, né? Pra poder picar em cima, né? Isso aí, Aline. Bem lembrado, viu? Tava descascando aqui sem avisar pra eles. O que que eu ia fazer, né? É. Agora, Aline, eu mostro pra vocês com o pico aqui, ó. Vamos fazer assim, pequeno. Bem churro, gente, ó. Também o que vocês quiserem. A nossa torta aqui tá concentrada, tá ficando bem durinho já. É. Agora é colocar por cima, né? Isso. Que delícia. Ainda sobrou dois aí, né? A tua. A tua. A tua. O que que você tá achando aí? Esse receito merece vários likes, né, Aline? Merece. Que lindo, hein? Tá afundando aqui, ó. Tem que gelar agora. Quer comer o quê? Você quer o momento. Só deixa um abraço pra ele. Oh, meu Deus, gente. Quer não? Quer não? É bis. Ah, nossa, tá com o rolo, então? Bis. Não. Bis. Bora aprender a fazer uma farofa deliciosa, caprichosa, colorida, muito deliciosa. Bora. Bora lá. Mãe, tinha um inscrito aqui do canal falando pro senhora fazer. Farofa? É, só que eu não me lembro o nome dela. Ela falou pro senhora fazer. O que eu tenho que eu mostro pra ele ficar lindo? Bacon. Ficadinho. Pra mais que fritar, pra mais no que estiver. É pro maior, assim, porque vai fritar e depois ele acabar visível na farofa, viu? Também. Aqui tem a margarina. E é bem caprichosa. Aqui, ó. Não vou colocar mais, porque o bacon vai soltar uma macadinha, né? Sim. Agora vou esperar fritar aqui. Vou esperar com paciência, né? Vou esperar ele ficar com paciência bem, porque ela está colocando o resto do ingrediente. Mas eu já vou falar que eu vou usar aqui, ó. Cebola picada, olha só. Cara, bem maior. Não picadinho ralado, mas maior. Aqui tem um alho cortadinho. Aqui eu tenho cenoura, uma cenoura ralada. Aqui tem uma calabresa picada, tá bom? E eu amo pra comer isso aqui. Gente, ó. Bem, hein? Muito boa. Aí eu tenho a farinha aqui, né? De mandioca. Que tá colocando... Eu disse que é por último. É por último. Depois que esfriar um pouquinho, eu venho com ele e coloco por cima. Não, eu coloco ele... A farinha fica com ela quente, tá? Aqui eu tenho o alho e a cebola, né? Eu não posso colocar nele aqui, ó. Tem quatro alhos aqui picados assim, viu, pessoal? Uma cebola. Uma cebola inteirinha, né? Inteirinha. Aí eu lembrei que agora é a minha amiga Lua. Ela falando que faz a farinha comer, né, Aline? Ela é tia dela. Uhum. Ela faz o alho e cebola, porque eles amam o alho e cebola lá. Mas eu amo, né? Por quê, Paula? Mas amamos o alho e cebola também. Aí eu lembro dessa lá. Dessa tarofa, eu lembrando dela. Ela falou que gosta de fazer a tarofa lá, né? Com alho e cebola, com a farinha de mandioca no meio, né? E esse aí, um abraço pra você, Lua, aí, ó. Clarinha. Vinha Mariana. Em breve eu tô mandando um abraço aqui pra vocês, viu, pessoal? Não apavora aí, viu? Você tá passando essa... Fazendo almoço. Almoço amanhã, ano novo, né? E essa janta aqui, né? Já virada. Vamos mandar um abraço pra vocês, tá? Né, Aline? Claro. Então tudo mandado ali. Vai tá mandando sim. Quando vocês mandam abraço, vocês pedem abraço pra nós, nós tiram o print do celular. Enquanto eu e Aline, nós respondemos vocês. Aí nós pegamos e escrevemos um papel, né? Porque muitas vezes a gente manda e a pessoa fala que não mandou. Aí nós procuramos um papel lá, que tá lá tudo escritinho. Aí nós vemos se mandou ou não. No próximo vídeo, nós pedimos e mandamos, tá bom? Fica ligadinha aí, viu, pessoal? O cachorro já mandou um abraço pra vocês ainda, mas ela vai estar em breve, nós tá mandando, né? É, Aline? Sim. Olha só. Tem uma acalmada aqui, ó. Porque esfriou, parece... Cheirinho bom, hein? Não, esse aqui vai... Isso é maravilha, né, Aline? Isso é maravilha. Claro, aqui eu tô fritando, contando o resto do peito. Aí tem aquela labresa, né? Também. Tem umas pimentinhas que ficam picando, umas pimentinhas. Hum, delícia. Top. Top da galáxia, né, Aline? É. Olha aqui, ó, que eu tô usando. Ô, dona Fia, ó. Tô usando meu paninho de prato. Bonito, né? Bonito, por fogão ele. Agora eu vou estar colocando aqui, ó. Um abraço pra senhora aí, dona Fia, Alexandra. Vou colocar água agora, ó. Esquentar aqui, né? Pra gente ficar fazendo o macarrão, né? Sim. Não. Coloquei a calabresa agora. Quer, Paulinho? Quer comer? Paulinho, é farofa? Vem cá, meu bem, ó. Eu tenho a pimentinha aqui, ó. Pimentinha picada. Pimentinha picada. Vamos lá, pessoal. Você quer passear. Duas pimentinhas. Eu tô com o marido parar. Pimentinha picadinha. Pessoal, fala. Passear. Eu amo passear. Você gosta de macarrãozinho? Você gosta de macarrãozinho? Você gosta de macarrãozinho, Bubi? Ah, meu bem. Olha, ele tá cru. Aí vai colocar o chimichurri, né, Aline? Com certeza, né? Com certeza. Sacada mesmo. Se pudesse, não precisava em tudo, né? Tudo, tudo. Muito bom, hein? Ele deu. E no arroz. Olha o Paulinho lindo. Você é lindo. Olha o que ele tá ficando, lindo. Depois eu vou mostrar pra ele na perna, Aline, tá? Você viu o bonequinho? Aham. Você viu o bonequinho da mamãe, meu bem? Você viu o bonequinho da mamãe? É mamãe. É mamãe. Manda um beijo pra dona Fia, manda. Um beijo, dona Fia. Manda um beijo pra ela. Manda. É, Paulo. Tô paciente. E agora, mãe? Oi? Fazer o quê? Agora? Fazer o macarrão, né? Será que você já colocou? Não é mais caro, não. Mas por enquanto não, né? Não esperar a carne adiantar lá. Isso que o pacote é boa, né? É. O arroz rapidinho faz, né? Aí o arroz faz rapidinho. Então, feijão. O dia de hoje com feijão? Se não fazer feijão, o Ronyer... Não precisa salva, não. Se não fazer feijão, o Ronyer, rapaz... Ele fala. Ele faz feijão. Ele fala. Cadê o feijão? Ele faz feijão. Aí eu vou pingar na água assim, ó. Tá uma corzinha, né, Aline? Ele ainda fica douradinho, né? Que bonito. E o cheiro daqueles... Que ideia suave, hein? Olha a cor tudo morena aí, já, ó. Que delícia, hein? Agora eu vou colocar a cenoura aqui. Cenoura ralada. E vou sentar com o bom de vocês. Patacão só calabresa, né? Eu não gosto de bacon, patacão só calabresa. Eu não gosto de calabresa, patacão só bacon. O outro tudo junto. Combina bastante. É super certo. Outra vez não gosta de cenoura. Não gosta de cenoura. É isso aí. Foi cenoura pra dar uma cor, mas... Cheguei, né? É bonito, é saboroso. Vou dar uma mochada nela aqui. Eu vou estar desligando. Pra... Esfriar, né? E colocar a farinha. Não tá esquecendo mais nada não, né, Aline? Ameixa, é por último. Vou botar um pouquinho de sal. Ameixa, é por último. Tô jogando só um pouquinho de sal aqui, ó. Temperar gosto, né? Só pra... Então vou colocar a farinha, feriando com sal, né? E minha cenoura. Olha só, pessoal. Vocês sabem o que é aqui dali? É maracujá. Maracujá tem machixe ali em cima. Tia Alha deu, né? É. Diretinho na casa dela. E tem... Feijão, né? Também, macaço, limbei. Acho que tá bom. É lindo, né? Também acho. Vamos esfriando agora. Depois vou colocar a farinha. Agora eu vou colocar a farinha aqui, ó. A farinha vocês põem até se eu fazer isso? Vocês põem até se desecar. Não precisa de mais, sabe? Tipo assim, não ficar tão... Só mais farinha, né? Ninguém merece também, né? Amei. Nossa. É só pra aqueles que gostam mesmo, né? De farinha. Mas tem que ficar meio assim, mostrando as outras cores, né, linda? Fica meio... É. Fica mais gostoso. Olha só. Deixa eu comer mais, olha. Não precisa comer mais não, né, linda? Eu acho, né? Acho que tá bom. Acho que tá bom. Hum, esse bacon aí tá com uma cara boa, hein? É, não. Tá, não. Tá, 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 viu? Uhum. O que você acha? Um pouquinho, pra isso é meio lioso. Não dá, né? Vai margar, tá, margarinho. Deixa assim, ó. Aí, lembrando, tá, gente? Coloca depois de frio, tá? Frio. Mas esfriado. Uhum. Isso aí. Bem lembrado, Aline. Deve tá colocando aqui, ó. Eu vou passar. Fruto seco, sabe? Porque a azulinha. Isso aqui, ó. Aqui em casa, às vezes, não é chegado nisso aqui. Não, eu gosto, mas... Aline não gosta dessa roupa. Eu vou colocar um pouco, né, Aline? É. Você tá depois, tá, Aline? Desculpa aí, mas só que tem forma muito bonita, né? Feita no nosso prato, tá? Que lindo, gente. Ah, Paula, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha, é massinha. Que delícia, hein? Nossa, eu vou virar ela agora. E o sabor, mãe? Como que vai estar isso? Ah, eu nem se fala, viu? Vou falar igual a que a Edicera falou. Inresistível. Lembrou, né? Olha só. Então, eu vou virar dela nela aqui, ó. Acho que dá lindo, que tá começando a grudar, né? Uhum. Olha que lindo. Vamos botar ela de novo, hein? Vamos baixar a temperatura. Só pra conservar mesmo e dar mais uma douradinha por baixo, né? Na costelinha por baixo. É. Tá perfeito. Depois eu vou sentar depois. Eu vou tá pegando arroz e o macarrão, né? Agora a minha vai preparar o arroz. Não. E eu vou tá preparando o macarrão. O macarrão eu gosto de pôr margarina no meio da dourada cebola. Já coloquei a manteiga de porco aqui. Já coloquei o alho. O que, Paulinho? Não, o que? Eu vou bem? Eu tenho o tempero aqui, ó. Pronto, já. Tô colocando aqui, ó. Vou limpar mais. Vou limpar manteiga. Cebola ralada aqui, ó. Tá colocando também. Eu vou colocar tudo não, né, Linho? Um pouco o macarrão, né? Quer pôr um pouco aí? E arroz, mãe? Com arroz? Lavadinho lá, né? Lavadinho. Não. 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 Esse pedaço eu tenho que fazer chorar, mãe. Tem que chorar? Por isso. Por isso que eu vou colocar o macarrão. Né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que chorar quando eu rolar ela. Esperar a cebola dourar aqui, ó. Vai recolhar o arroz, né, Linho? Não, 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 não. Tem que chorar uma focada nele aqui. Tentadinho. Vem, Paulinho. O que você quer, Paulinho? Você quer papá? Não. Agora ele colocou o chapéu ali e falou pra mostrar pro pessoal. Pessoal, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala. E agora não quer mostrar direito? Não quer falar pro pessoal? Ai, que coisa linda. Tá. 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 Tchau, ó, gente. Tchau, pessoal. Fala. Tchau. Cadê o chapéuzinho de bebê? Busca lá pra mostrar pro pessoal? Não. Não? Não. Tá com vergonha, gente. Busca lá o chapéu? Não. Tô colocando o extrato agora aqui, ó. Esse aqui é o mais forte, ele mais concentrado. Pou, pouco. Tá colocando o creme de lixo aqui, ó. Pra vocês verem que dá pra misturar os dois pra ficar tipo mais molinho, sabe? Aí eu vou esperar secar agora o caldo. Os dois. Pra mim tá colocando o macarrão. Eu não vou colocar com ele agora. Vou botar abaixo aqui pra estar. É preguiçoso. Olha como fica. Bonito, hein? Parece que a panela tá começando a sair do lugar. Tá viva ali, hein? Parece. Já deu até fogado mais mais químico e agora eu vou colocar na água. Eu acho que você sabe o que eu tava pensando aqui? O que? Você tava pensando? Você tava pensando? Nós deveríamos almoçar, almoçar não, jantar mais cedo. Pra fazer a digestão, né? O que você acha? Por que você fala assim? É, porque tanta coisa gostosa não vai comer demais, né? E amanhã aí vem? Ai, pois é, Lê. Amanhã, né? Você vai fazer um almoço bruto também. Tô aqui esperando a alho, a Fabiana, mas nunca que eles vêm, viu? Pois vim, qualquer tipo aí vai vim. Vamos ver que dia que ele vai vim. Pode vim, né, amiga? Pode ser amanhã, pode ser depois. Olha como fica aí. Vou achar um pouco aqui pra mostrar pra vocês. E pô, começa a escolar, tá vendo? Já tá pronto já, tá bom. Esse tempero já tá bom também. O macarrão já tá escondido aqui, ó. Olha só, que lindo é ficar. Vou mostrar pra vocês o resultado do nosso macarrão. Ai, Lê, o que você achou? Ficou bom, hein? Vou mostrar mais perto. Não, bom, bom assim. Olhar, só de olhar. Porque experimentar agora, não é que eu experimentei, né? Mas bom, o jeito que eu falo é só de olhar. É bom, bonito. Bom, bonito. Não bom, gostoso. O bom gostoso é quando a gente pega e experimenta. O bom gostoso. E o bom bonito é quando você acha bom e olha. Só olha. Olha, bonito, né? Tá bonito. É, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Que lindo, hein? Deixa eu ligar o flash aqui, ó. Tá toda a diferença, viu? O creme de leite. Faz. E o sabor. Vai tá bom demais. Agora aqui, só pra relaxar um pouquinho, né? Quando fica pronto o arroz e o feijão, né? Os outros tudo encaminhados, tudo preparados. Tudo numa delícia, né, Lini? Sim. E... O que eu vim aqui falar pra vocês, né? Minha mãe, quase não parece nossos vídeos, né, Lini? Por conta que ela mora mais longe um pouco. É. E... Sempre assim, não dá certo fazer vídeo com ela, sabe? Mas quando ela vem aqui... Mas nós temos vídeo aqui no canal, né? Com ela. Com ela, sim. É porque tem muito pessoal chegando ali. E perguntando, né? Que nós não faz vídeo com ela. Mas só que nós vamos fazer quando ela vir aqui em casa ou não for na casa dela, tá? Com certeza. Eu tô mostrando a minha... Minha velhinha aí, viu? Minha mamily. E... É um querido carinhoso que eu gosto de falar mamily, né? Vem cá, Paulinha. Né, mãe? E... Meu pai mostrei várias vezes aí no canal, né? O Antônio, né? Sempre tá parecendo. E é tudo com ar, né? Uma loucura, assim, de ar mesmo, viu? Ah, 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 ah. Ah com força. Até eu tenho ar. Tudo tem ar. Meu irmão, minha mãe, meu pai. Paulinha tá brincando na terra. Então, os inscritos do canal, Aline, já sabe até o nome de alguns dos meus irmãos, né? E vou tá falando todos pra vocês aí, né? Um... Fala em ordem aí, mãe. É, um inscrito pediu o nome de todos, né? Falei, mostrei tudo, tudo. Fiquei certinho, os homens, a mulher. Tudo em ordem, assim, sabe? E eu vou tá falando agora aqui pra vocês... Saber também, né? Saber também, né? Conhecer mais a nossa vida, né? A nossa história, a nossa família, né? Que vocês fazem parte da nossa família, né? Claro. E agora, vou falar pra vocês. É Antônio, meu pai. Ana, minha mãe. Adriana. Adriele, que sou euzinha aqui. Adrielinha da Silva, né? Da Silva mesmo, pessoal, né? É Adenir. Normal, Adenir. Ábia. Adália. Ália. André. É Tia Áfia depois, não? Não, tô falando em seguida, não, Len. Calma aí. Nossa, até o Ibarai tem hora, viu? Será que eu esqueci ninguém, não, Len? Pera aí. É Áfia. Áfia. André, Ariel, Adiel. Ana Paula primeiro. Ana Paula. Não fala em seguida não, Lenny. Em seguida não me confunde, também tem eu, viu? E pra mim saber que vou em seguida mais novo, tem que ver essa minha frente, que eu sei que é mais velho, mais novo. É, acho que eu esqueci ninguém, não, né? Acho que não. Nossa, eu esqueci, gente. Não, esqueci ou não. Não, não é a Ábia. Eu sei de cor também, gente. Demorou eu aprender de cor, mas aprendi. É, aliás. Então, a Ábia é o ar mais longe, eu moro em Rio Preto, a Ábia. A Ábia é o ar mais longe, eu moro em Rio Preto, eu não posso esquecer dela, não, porque como você tá mais distante, mais cidade mais longe, eu posso esquecer, mas a Ábia, né? O Ariel, né? Muito bem que nós quase se vê. O Ariel também. Tem no Rio. Não esqueci nada não, Lenny. Não, André. Que se eu não. O Ariel. Quatro homens e sete mulheres. Né? Tá certinho aí, né? Tá. Acho que tá certinho, né, Aline? É isso aí, pessoal. Nós estamos em 11, irmãos. Todos vivem, graças ao bom Deus, né? Todos vivem, graças a Deus. Minha mãe, meu pai, vive também com saúde, pela graça do Senhor Jesus, né? E é isso aí. Eu vim cá esclarecer pra vocês isso, porque tem muitos comentários perguntando, né? Sobre meus irmãos e achei engraçado, porque a gente sabe os nomes já. É muito legal, interessante, pelo carinho, né? A gente vê o carinho que vocês tem por nós. É, senão quer assistir os vídeos tudo, né, mãe? É, senão quer assistir os vídeos tudinho. A gente ficou muito feliz, né? Por vocês verem parte da nossa família também, viu? Porque é muito lindo ver vocês falando os nomes certinho aí, viu? E bora também contar mais sobre... Teve um inscrito aqui do canal que pediu pra nós contar em vídeo. É, porque nós tínhamos uma caminhonete, agora tá com um carro pequeno, né? É, perguntou se nós tínhamos uma caminhonete, até eu respondi os comentários, e ele pediu pra eu responder em vídeo. Sim. Sim. Talvez alguém tenha mais dúvidas, né, sobre isso. É, mas pergunta, muitos já sabem porquê, né? Sabe. Nós vendeu a caminhonete pra comprar esse chãozinho aqui, tá? Foi procurar isso, e nós tivemos vendê-la porque nós não dava conta, tá? E é isso aí, pessoal, nós tínhamos uma caminhonete, e depois a gente colocou a pé um pouquinho, em pouco tempo, aí Deus preparou, nós comprou esse carro agora no Star, né? Que é um palio, é simples, né? É, mas dá pra nós andar, né? Dá pra nós encaixar tudo lá dentro, né, Aline? É o carro coração de mãe. É o carro coração de mãe. Vocês lembram daquela comprona que nós fiz? Isso. Cobre tudo lá dentro. Nosso carro, o carro coração de mãe. É, e lembrando, gente, que nós tínhamos uma caminhonete, e não foi dinheiro fácil não, tá, gente, pra ter comprado aquela caminhonete. Sempre foi o sonho do meu pai ter uma caminhonete. É, tinha uma... Até era uma Ranger. Isso. É, e sempre foi o sonho do meu pai. E de pouco a pouco, né, mãe, ele foi juntando, juntando, e conseguiu realizar o sonho dele, Até o vídeo, como nós, mas seu pai conhecemos, né, tem no canal, vai deixar na descrição aqui, quem não viu, né? É, é bom vocês irem lá ver esse vídeo, gente, que lá nós explica certinho, tá? Como nós começamos a nossa vida, nós começamos andando de bicicleta. Era. Assim, nós mais rumo em casa, andando de bicicleta. Viajava de bicicleta, gente. Aí depois nós começamos a andar de cavalo, de carroça, de a pé. Aí, comprou uma rotinha. Foi muita dificuldade pra nós chegar até aqui, onde nós está. Foi pela graça de Deus, nós conseguimos, conseguimos crescer, né, materialmente, né, também. Porque nós precisamos crescer espiritualmente e materialmente, né? Ela conseguiu crescer materialmente, como assim, Deus preparou, Deus abençoou nós comprar moto depois, né? Foi comprar moto, andava com a linha de moto. Pequenininha, gente. Era pequenininha, andava de moto com eles. Que perigo. Verdade. Mas graças a Deus, tô viva aqui, gente, ó. Saúde, né? O que importa. É... Depois nós conseguimos comprar um Uno, né? Um ninho usado, mas foi, assim, abençoado. Abençoado. Depois foi um palio. Um palio, também novinho, nós comprou um palio novinho, esse que nós comprou. É, aquele palio economy, né? Economy. É, eu não sei o nome. É, economy. E depois nós comprou um S10, foi só evoluindo, pessoal. Ele foi pra comprar a range, né? Comprou usado, um range de 2015, né? Mas bem conservado, uma camanete do sonho do Rony. Era dos sonhos dele. Ele falou, Deus, vem me dar uma camanete. Deus preparou todinha ali, né? Foi pro Rio Preto, ficou lá na casa da minha irmã Ábia. Um dia, né? Ficou dois de lá, né? Foi dois. Foi metade de uma tarde, né? A gente foi de tarde. Ficou lá um dia pra organizar os papéis lá. E nós deu sorte de comprar essa camanete. E... E nós pegou, pessoal. E precisou de vender pra comprar aqui. Pra isso, nós temos lá embaixo no Vão Palio. Mas é melhor que gasta menos, né? É mais econômico, né? E sim, com o coração de mãe. É, e se Deus preparar um dia, né? Da gente comprar um outro carro, né? Deus sabe de tudo. O tempo certo. Ele faz tudo no tempo dele, né? Tudo perfeito. Então, se ele preparar, né? É da vontade dele, né, mãe? É verdade. E você tá chegando, meu bem? Tá ouvindo a voz dele. É, tá brincando na tela. Pois é, pessoal. Vemos aqui esclarecer pra vocês, né? E nosso almoço, nossa janta quase pronta. E depois eu vou mostrar pra vocês tudo pronto com a nossa sobremesa. E eu tô doidinha pra comer a sobremesa, gente. Ai, eu tô não, Lini. Deve ser uma delícia. Eu não tô com vontade de comer agora, não. Hum, o que você tá querendo comer, então, mãe? Não, eu não tô com vontade de comer. Não tô querendo comer ela depois da janta. Eu tô com vontade de comer ela agora. Entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. É, tô com vontade de comer aquela torta de biso. Vai, vai tá uma delícia. Vai. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É isso aí, pessoal. Chegou a hora da janta, né? Bora lá jantar. Matar o que tá matando nós. É. A janta é caprichada. Farofa temperada, ó. Ô, rapaz. Esse aqui é bacon? É bacon e calabresa. Nossa, rapaz. Mas então, eu acho que eu vou comer só farofa. E costelinhas. Ah, tem a costela. Mãe, você tem um pouquinho puro. Eu preciso ver a farofa. O que o Ronier põe? Você vai comer um pouco aí que você vai comer. Vai, Ronier. Põe, amiga. Deixa eu ver na minha mão aqui. Ok? Põe no prato. Não, um pouco. Só um pouquinho aqui. Só pra mim. E aí, Ronier? É. Vai comer bastante? Bora ver, né? Ó. Costelinha no capricho. Põe. 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 Põe, Ronier. É uma menina engeladinha. Agora sim. Uma delícia. Ele é bruto, hein? Farofa tá muito gostosa. Muito boa. Um arrozinho. Você quer arrozinho? Põe. Põe, papá. O que você quer? Alguém quer farinha? Com essa costelinha aqui. Ela tá um pouco... Manchinha. Um pouco não. Ela tá bem massinha, né? Hum, gotojo. Uma delícia. Seguro pratinha, né? O papá. Macarrão. E essa farofa aqui tá boa, gente. Eu experimentei agora aqui. Mas tá boa, boa mesmo. Bom demais. Quer pimenta frutida ou vento verde? Não, não tá bom. A farofa já tá temperadinha. Deixa eu ver o prato senhor aqui. Gente, não repara minha serra não, hein? Olha aí, beleza. Quer me dar não? Tá brincando. E aí, mãe, vai jantar também? Ou tá de regime? É só eu não, né? Regime só no meio do ano. Só no ano que vem. Só no ano que vem. Só no ano que vem. Tá mais pra mousse, né, mãe? Do que torta. Ali, né? Eu sei que tá... Eu sei que tá uma delícia. Nossa, olha que... Que cremosidade, gente. Com certeza, né, linda? Delícia. Aqui, Rony, era o seu. Experimenta aí pra nós saber se é bom ou não. Não. Tem bis, né? Com certeza vai gostar. Tá bom? E aí, mãe? Eu não gostei, não. Por que não, mãe? Comei tudo. O senhor acabou, né? Aqui. O senhor... Hum, obrigado, tia. De nada. O senhor não quer? O senhor não quer? Você quer, não é? Hum... É bom até. Um feliz 2022 pra todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sim. Deixa o like aí, tá, gente? É verdade. Feliz 2022 pra todos vocês. E obrigado pelo carinho, né? A Kessy esteve sempre com nós aqui na 2021. Que continue em 2022, tá? Isso aí. E obrigado a todos vocês pelo carinho, né? Pelo carinho pela gente, né? Pelo apoio, pela amizade de cada um de vocês. Mas agradecer de coração. Fiz essa janta aqui simples, mas com amor, com carinho. Pra nos desejar feliz 2022 pra cada um de vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe sempre. Dê uma saúde, paz, alegria. No coração de cada um de vocês aí, viu, pessoal? Um abraço carinhoso da Adriele aqui. E da família Vida Simples na Roça, né, pessoal? É, galera. É verdade, gente. Fiz isso aí. Feliz 2022. É verdade. Feliz 2022. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, né? E que nós possamos aí, em 2022, estar caminhando junto aí. Aqui em Roças. A Vida Simples na Roça. Trazendo, né, novidade pra vocês. Trazendo nosso dia. Trazendo... A nossa rotina, né? Tudo que nós fazemos aqui, nós mostrará pra vocês. E com fé em Deus, né? Que vai dar tudo certo pra nós. Dar certo pra vocês também. Tá, pessoal? Não desiste. Não desiste, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam complicadas, mas lembre-se de que existe um Deus, tá? Existe um Deus, acima de tudo, de todas as coisas, né? Que pode nos ajudar, que pode nos dar força, tá? Em meio às tempestades, em meio às lutas, o Senhor pode nos ajudar, né? Ele tem nos ajudado, dando ânimo, né, pra gente, pra gente prosseguir. O tempo todo. É, o tempo todo. E mesmo que você passe por uma situação difícil na sua vida, não desista, tá? Não desista, porque você veio ao mundo, nós viemos ao mundo com o propósito de Deus, tá? O propósito de Deus na nossa vida, gente, ó. Eu desejo milhões e milhões de felicidade, né? Prosperidade, saúde, paz, alegria na vida de cada um de vocês que nos assistem, tá? Vamos orar, vamos orar, pedir a Deus que repreenda todas essas enfermidades, né? Que está aí assolando o mundo, né? Vamos estar juntos, orando, clamando ao Senhor, porque só Deus, só Deus pra ter misericórdia de nós. Porque o que está por vir, tá, gente? Vamos firmar os pés no chão, cabeça erguida, né? Não desanima, não desanima, tá? Tenha fé em Deus que vai dar tudo certo, tá? Ó, um forte abraço aí do Rony, ó, um abração mesmo, tá? Fiquem todos com Deus, né? E eu passo aqui pra Lini, né, Lini? Isso aí, pessoal. E aí, Ronyar? Não posso falar? 322 pra eles, né, Ronyar? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo ano. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Ó, um beijão aí pra todos vocês. Um beijo pra vocês, gente. Pessoas distantes, né? Tem pessoas muito distantes. Sim. Que assistem a gente. Tem pessoas pertinho também. Agradeço todos de coração, tá? Tem pessoas que... Tem uns que assistem a gente nos Estados Unidos. Tem no Japão, né, Lini? Tem no Portugal. No Portugal. No Santa Catarina. Nos estados vizinhos. Tem muitos lugares em São Paulo. Aqui mesmo em Minas Gerais. Ó, gente. Ó, um forte abraço. Pra todos vocês. Da família Vida Simples na Roça. Sim. Nós falamos várias vezes, mas nós não cansa de falar, tá, gente? Um abraço. Tá. Ó, um abraço forte mesmo. Forte. Forte. Forte, forte, forte. Da família Simples na Roça. Vida Simples na Roça. Ó, que Deus abençoe a vocês aí. Tchau, gente. Felicidade. Feliz ano novo pra todos vocês. Tchau, Paulinho. Tchau, pessoal. Tchau. Até o ano que vem. Amanhã. Amanhã.